Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal de Contas analisa a Auditoria Coordenada de Movimentação Financeira na Prefeitura de Rondonópolis. Leno acolhe parcialmente pedido de rescisão interposto pelo ex-gestor da UCEMAT. Confira os processos que devem ser apreciados nesta terça-feira. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em Auditoria Inédita, TCE analisa a movimentação financeira no Executivo de Rondonópolis e por encontrar irregularidade, multa ex-prefeito e o ex-secretário de Finanças. Entenda. A Auditoria Coordenada de Movimentação Financeira foi realizada sobre os atos de gestão da Prefeitura de Rondonópolis quando o Executivo Municipal esteve sob a responsabilidade de Percival Santos Muniz. Esta auditoria teve por objetivo avaliar os controles da área financeira relativos a pagamento e conciliação bancária e apurar possíveis saídas ilegítimas de recursos dessa Prefeitura no período de janeiro de 2015 a julho de 2016. O volume de recursos fiscalizados foi de aproximadamente 540 milhões de reais. Durante a análise feita pelo TCE, segundo a relatora do processo, a conselheira substituta Jaqueline Jacobsen, foi constatada a ausência de norma regulamentadora de fluxo de pagamento de despesas da Prefeitura. Essa irregularidade, considerada grave, ensejou na aplicação de multa de seis UPFs ao prefeito e ao secretário municipal de finanças à época. É uma normativa de controle interno que já deveria ter sido normatizado há mais tempo, que o Tribunal de Conselho fez um cronograma que se encerrava em 2011, nós estamos em 2017, e ainda vejo que está incompleta essa normativa. E também não foi encaminhado nos autos que ela tenha sido elaborada agora, nesse momento. Prazos também foram definidos para que a Prefeitura encaminhe ao TCE as providências adotadas quanto às implementações da normatização de rotina dos pagamentos realizados pela Prefeitura e da integração dos sistemas orçamentário financeiro com o sistema bancário, entre outras determinações e recomendações. Conselheiros do Tribunal de Contas apreciam cerca de 30 processos nesta terça-feira em sessão do Tribunal Pleno. Entre os processos que integram a pauta estão nove contas de governo referentes ao exercício de 2016. Envolvem as prefeituras de Jaciara, Novo Mundo, Jauru, Nova Mutum, Nova Brasilândia, Glória do Oeste, Feliz Natal, Juruena e Paranatinga. E ainda, duas contas de gestão, sendo do próprio Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado. O Pleno deve ainda apreciar o relatório da auditoria realizada na folha de pagamento da Secretaria de Estado de Saúde, que teve o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão do exercício de 2015. Há ainda duas tomadas de contas especial, instauradas pela Secretaria do Estado de Educação, Esporte e Lazer. Uma delas foi aberta para apurar possíveis irregularidades e a ausência de prestação de contas dos repasses à Prefeitura de General Carneiro no exercício de 2012, destinados ao Programa de Transporte Escolar. E a outra buscou quantificar eventual dano e identificar os responsáveis na prestação de contas do PDE Capital e Custeio 2006 e PDE Emergencial 2007, a uma escola de Santo Antônio de Leveger. Representações de naturezas externa e interna, normatizações, homologações de medida cautelar, recursos, convênio e consultas também estão na pauta. Os detalhes de todos os processos você pode conferir no portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br no menu localizado no lado esquerdo do site Sessão Plenária, depois clicando em Pauta de Julgamento Presencial. Então, é só selecionar o processo de seu interesse. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso acolheu parcialmente um pedido de rescisão interposto pelo ex-gestor da União das Câmaras Municipais do Estado e reduziu parte da multa aplicada a ele por irregularidades cometidas quando estava à frente da entidade. O pedido de rescisão recorreu a um acordo de 2015 referente às contas anuais da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, a UCEMAT. À época, o Pleno havia determinado a restituição aos cofres públicos, a aplicação de multa ao vereador responsável pela gestão da entidade, por atraso no recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores. O ex-presidente José Ari apresentou defesa. Alegou que ficou à frente da UCEMAT no período de 5 a 30 de abril de 2014, ou seja, por tempo inferior a 30 dias, na ocasião substituindo a presidente, que se afastou para a disputa eleitoral e que pediu o afastamento das atividades assim que percebeu o caos administrativo em que se encontrava a entidade, argumentando que não houve tempo hábil para sanar a irregularidade. Os argumentos não convenceram o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, que acolheu parcialmente o pedido de rescisão interposto pelo ex-gestor da UCEMAT. O voto do relator foi no sentido de reduzir de 11 para 6 UPFs o valor da multa pelo não recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores, porém, manteve a restituição aos cofres públicos da entidade. Então fica como sanadas todas as outras, excluídas o ressarcimento de R$ 591,52, que ele vai ter que repor, porque nós temos essa nossa súmula, e já é, vamos falar assim, matéria consagrada em todos os tribunais, e a multa de R$ 55 para 6 UPFs. Esse é o mérito da minha decisão. Essa é a edição do TCE Notícias, fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.